E em Garço, o encontro fez muita gente sentir saudade do passado. Carros antigos e super conservados fizeram parte de uma exposição que reuniu várias famílias. Acompanhe na reportagem. Uma reverência ao passado. O encontro de carros antigos reuniu preciosidades. Logo de cara, dá pra sentir a saúde do V8 desse Galaxy. Só nessa acelerada aí foi um litro de gasolina. Alguns sonhos de consumo de quem já passou dos 40, como este Escort XR3 conversível. Outros mais antigos já nos fazem lembrar da época dos nossos avós, como essa Abelina 1. Mas não é só de carro antigo, tem curiosidades também. Olha essa Kombi do Daniel. Quem olha assim percebe que a pintura parece que está degradada, mas na realidade é um estilo, né? É um estilo, hat look chama, né? Que é um estilo mais enferrujado, mais do tempo, né? Como que o tempo passou, vai ficando meio que no estilo. Nós deu uma forçada um pouquinho, mas fomos fazendo. No seleto clube dos colecionadores tem estreante, como o seu Eduardo, que acabou de comprar uma veraneio e já veio para um encontro. Já vim dar um rolê e mostrar para o povo aqui. Agora, essa aí é só para passear mesmo? Só, só para passear e curtir ela, por enquanto. Na parte dos clássicos, a gente encontra este Chevrolet Fleetline, ano 51, e o majestoso Bel Air. Dos antigões tem o Fordinho 1929 e do lado dele uma V-Maguete, de motor dois tempos. Quando a gente fala em carro antigo, a gente já pensa no ambiente tipicamente masculino, mas isso é preconceito. É um lugar também de mulheres e não só isso da família, como é o caso da Juliane, onde esse negócio de cultuar o carro antigo é coisa de família. Isso é mais uma prova que nós estamos realmente tomando conta de tudo, né? E é um evento para a família, na verdade, né? Que a gente traz filhos, é um encontro gostoso de estarmos com a família, com amigos, né? Tudo que tem o mesmo gosto. É um hobby gostoso, no final de semana vem com a família passear, vem com a filha. Fazer um final de semana diferente, né? Hora do almoço vai chegando e a turma não se aperta não. O pessoal do clube do Opala jura que o churrasco deles é o melhor do encontro. Nós chamamos de churrasco opaleiro, né? O melhor churrasco da região é o nosso. O churrasco do pessoal do Opala é melhor do que o pessoal do Fusca. Ah, você está falando, né? Mas é o melhor, é o melhor. O nosso é o melhor, tem que puxar a sardinha para o nosso, né? Fusquinha, Opala, um Passat Pointer, placa preta, tudo original. Dá para ficar o dia inteiro aqui sem cansar.